Música Garoto, venha garoto É, bonito Garotinho, venha pra cá, menino Ataque bonito do Tucuna na Stikinina Você tá doido Olha aí, galera Ah, garotinho, venha pra cá Olha aí, galera Primeiro Tucuna do nosso segundo dia Na Stikinina, na superfície Do jeito que a gente gosta No lago de Itaipu E hoje estamos aqui na presença dos amigos Reforçando pra vocês Alexandre da HKD e o Roberto Amigo nosso aqui Vamos devolver esse rapazinho pra água E mostrar pra vocês A isca que ele atacou No programa anterior Vocês puderam ver Algumas capturas que fizemos na nossa Stikinina E mais uma vez Foi a isca que eu escolhi pra começar o dia de hoje Uma isca de superfície E esse aqui não resistiu Algumas traíras já estavam batendo antes Mas o primeiro ataque do nosso principal alvo Do programa de hoje Foi agora Então está dada a largada Pro segundo dia Aqui no lago de Itaipu Com o guia Luiz Guilherme Vamos lá, galera Tá só começando esse segundo programa Eu tenho certeza Que vai ser um baita de um programa Pra todos vocês aí de casa Se divertirem Vamos nessa Nossa senhora Ah, não acredito, cara Tá atrás Que ataque bonito, rapaz Nossa senhora Volta Olha lá Olha lá Que ataque bonito Nossa Tinha mais de uma ali Aham Era praiarizão Por isso que estava nervoso Mas olha, bonitão Tá bom, rapaz Tá bom Você é brabo Eu sei que você é brabo Bonito demais, cara E aconteceu igual ontem No programa anterior Nós tivemos uma situação como essa Tucunaré bateu o primeiro E quem roubou a isca foi o apaiari Vem aí que eu vou te soltar, carinha Olha aí, pessoal Apaiari Um dos peixes aqui Que contemplam o lago de Itaipu E um dos peixes mais bonitos Que você vai encontrar por aqui É um peixe que, olha É lindo E brigador também, viu Volta lá pro teu canto, rapaz Vai-te embora Muito obrigado E como eu falei anteriormente, pessoal Aconteceu uma situação semelhante No programa anterior Nós tivemos a situação De um ataque de um Tucunaré E o apaiari, velho Tomou a frente E roubou a isca do bicho Pra você ver que esse Rapazinho aí também É muito agressivo Pescaria começando legal, hein Luiz Guilherme? Tá, show de bola Apesar que o tempo Tá um pouco nublado, né A dificuldade dele subir na superfície Mas mesmo assim Trabalhando com Cadenciado Stick Tá chamando A gente vê que vai chamar O peixe Já já vem O 50 up aí pra gente Daqui a pouco vem aquela nave Que normalmente aparece Vai, vai vir sim Vai vir sim Com certeza Então, beleza Galera, aproveitando aqui Eu mostrei pra vocês Anteriormente a Stick Nina Agora eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês O equipamento Que eu tô usando aqui Pra esse trabalho aqui Com a nossa Stick de 9 centímetros Eu tô usando uma vara Blackfish Em parceria Dos customizadores Amoro Fishing E o Deconte Show de Pesca Uma vara 17 libras Blank F3 E passadores E componentes Fuji E também A carretilha É uma Legacy Da Marine Uma baita De uma carretilha Toda em alumínio Uma carretilha leve Que arremessa demais E a linha Estamos usando A linha Vexter 8 fios Com líder Vexter Nesse caso aqui Uma linha 20 libras Com líder 30 libras Tá aí Pra vocês O nosso equipamento Oi Garoto Peixe bom Tem peixe bom Aí cara Ó pessoal Testando mais um protótipo Em breve vai ser lançado Saiu o primeiro Tucuninha da isca Bom demais Bom demais Beleza Vai lá Tchau garoto Saiu Fazendo a drogacia ainda Boa Vamos pegar mais Agora sim Chegou o Tucunarano Alexandre Opa Peixe na área Peixe bonito Hein Peixe bonito Garoto Bonitinho Bonitinho Demais Demais Mais um peixe Do Alexandre Maravilha Um Tucunaré bonito Mais um Tucunarézinho de Itaipu Mais um protótipo Vamos devolver ele pra vida Que ele pode crescer Muito mais Boa Maravilha Foi sim Bora rapaz Boa Maravilha Valeu Que ataque bonito Cê tá ficando é doido Ai 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 Que coisa mais linda hein O ataque foi daqueles Foi daqueles Ah garoto Esse atacou com uma vontade Que olha Tava faltando nessa pescaria hein Luiz Guilherme Esse ataque é aquele ataque maravilhoso dos Tucunaré Olha galera Vou te falar Pela pancada que ele deu Imaginava que era um peixe maior Mas só pela emoção que ele fez eu passar Opa Vai embora Eu já tenho que agradecer esse rapaz aqui Que baita ataque Num dia Na verdade dois dias né Estamos aqui no nosso segundo dia de pescaria Como vocês já sabem E são dois dias com muito peixe Nós estamos vendo muito peixe Muita ação de peixe Mas efetivamente ataques mesmo Não estão tão eficientes assim Eles estão bem manhosos O peixe vem Dá uma olhada na isca Às vezes aparece Não aparece mais A gente insiste em outros modelos Tem uma situação bem característica da época do ano Mas o interessante é que a gente vê muito peixe Isso já é muito satisfatório E eu vou te falar Foi o primeiro ataque realmente nervoso Que a gente teve Ataque na superfície daquele tipo lá Que faz barulho Espirra água Já chama a isca Que você não precisa nem fisgar o peixe Porque ele mesmo já vem e ataca De forma bem agressiva E eu quero aproveitar meu povo Chegar um pouquinho mais perto de vocês Para poder dar uma dica especial Para você que é pescador Você sabe que A proteção a gente sempre mostra para vocês Os nossos protetores da Red Apple Protetor com repelente Uma novidade no mercado Que a Red Apple está colocando aí Para você pescador Você está vendo na tela aí agora Esse nosso produto Mas também muito importante na proteção São as camisas de pesca E aqui eu estou estreando nessa pescaria As novas camisas da BRK Parceira do Deconte Show de Pesca E que está agora com um novo tecido É um tecido muito especial galera É um tecido elástico Então você tem mobilidade tranquila Ele é um tecido que resfria o corpo Você não passa calor Mesmo em situações mais quentes É um tecido muito confortável E é um tecido que não solta fio De jeito nenhum Além disso Tem componentes que são antibactericidas também Para defender a sua pele Das impurezas aí Que a gente encontra ao suar Ao estar em contato aí com o ar Não é mesmo? Então está aqui Camiseta da BRK Tecnologia X-Tec Sensacional Vamos voltar para a pescaria Que o negócio está ficando bom Garoto Baita Boa Luiz Guilherme É isso aí galera E mais um Tucuna Dessa vez o Luiz Guilherme Arremessou o nosso soft da HKD A Jaws? É a Jaws Ah não Não é a Jaws Essa daí que o Alexandre queria esconder Mas não vai esconder não Vai chegar agora na tela para vocês aí Novo lançamento HKD sempre trabalhando para colocar produtos novos e de qualidade no mercado E está aí Mais uma isca Que vai em breve chegar para todos os pescadores Ela é bem parecida com a Jaws né Ela é parecida com a Jaws Esse aqui é um protótipo que a gente fez Num molde de impressão 3D Ela é parecida com a Jaws Tem esse trabalho de jerk Sub-superfície Bem bacana Mas ela é um pouco menor Mais fina Menos volumosa E ela vai ter uns cortezinhos assim especiais Que vão fazer toda a diferença Então essa aí ainda não está bem acabada Porque é um protótipo ainda Mas Já está mostrando o resultado Já está no jeito E ó Enquanto ele mostra o peixe para vocês Pode, claro Eu já estou puxando aqui Maravilha E olha aqui Eu já estou tentando colocar ela de novo aqui Na posição Eu estou tomando uma bailinha aqui mais ou menos Mas a intenção é mostrar para vocês Como esse material aqui é resistente Então dá uma olhada Mesmo fazendo essa bagunça que eu estou fazendo aqui A gente vai com jeitinho E ó A mágica aconteceu A isca estava inteira machucada Inteira entrelaçada no anzol Mas aí você vai puxando Vai encaixando E está aí O material está zero bala Pronto para a próxima O único problema dessa isca aqui É que ela está na vara lá do Luiz Guilherme E não na minha Vai, nego Tchau O que é isso? Pareceu um problema aqui. Bom. Problema bom de resolver. Problema bom. Bonito. Do lado da estrutura, mais um protótipo, né? Fazendo o jus. HKD. Funcionando, hein? Funcionando, moendo aqui nos tucunas de Itaipu. Olha que legal, os outros peixes passeando em volta. Aí, ó. Mais um tucunarezinho aqui, padrão Itaipu. Seus 40 centímetros, o peixe que diverte a gente aqui e faz a pesca esportiva desenvolver. Vamos voltar ele pra vida, pra crescer e continuar a época da desova e encher de peixe pra gente pescar mais vezes. Boa, Alexandre. Mais uma trairinha. Agora, né? Stick Nina. Boa. Se o Pedro pega peixe, faz isso que é da HKD, agora eu pegando peixe, que é isso que é do Pedro. Tá certo. Já faz 20 anos que eu faço isso. Maravilha, é bom demais. Inclusive, galera, ele tava contando agora um pouquinho antes desse peixe, que o maior peixe que ele pegou aqui no lago foi com uma Z90. Isso aí tem quanto tempo? Foi em 2011. Foi em 2011 o maior peixe que eu tenho que tomar. Ixi, você tá velho, hein? Já faz um tempo. Você é velho, hein? Eu sou velho. Maravilha. Vamos seguir em frente. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Que ataque mais lindo, rapaz. Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, quem vos fala, o Roberto tinha acabado de pegar uma traíra no outro barco, eu tava olhando pro lado nessa hora. Você tá é doido, amigo. Mas tá bom, de surpresa assim fica legal também, viu? Muito obrigado. Eu acabei de falar pra vocês que o Alexandre tava contando uma história que o maior peixe que ele pegou aqui no lago foi numa Z90. E ele contou com tanta empolgação que eu coloquei uma Z90 também pra ver se, por acaso, não acontecia a mesma coisa. Aí, galera, Z90 tirada, foto também tirada. E agora pra você ir de casa esse lindo tucunaré, coisa mais linda aqui do lago de Itaipu, que nos pegou de surpresa. Ah, isso foi uma baita de uma surpresa agradável. E agora ele vai voltar lá pro cantinho dele. Olha que coisa mais linda que é esse peixe dentro da água. E foi-se embora. Que coisa mais linda, galera. Essa pescaria aqui. Olha, uma situação de pesca muito interessante, porque a gente viu muito peixe. Está vendo muito peixe, porque a pescaria ainda não acabou. Mas os ataques estão bastante batalhados. Estamos aqui variando as iscas, como vocês podem perceber durante os dois programas. Esse é o segundo programa dessa pescaria. Nós já pegamos na biruta, nós já pegamos na estiquenina, já pegamos na jals, já pegamos em alguns protótipos. Tanto de isca soft quanto de isca hard. Enquanto o Alexandre contava aquela história bonita dele, do seu tucunaré de quase 3 quilos na Z90. Falei, por que não tentar a Z90? E olha, eu não sei se foi coincidência ou não, mas a Z90 levantou esse belo peixe num ataque fenomenal. Que deixa o pescador com aquele friozinho na barriga. Que é uma das coisas que nos motiva a praticar pesca esportiva. E ele retornou aqui para o canto dele, para poder seguir o seu fluxo. E nós também vamos seguir o nosso. Vamos continuar a pescaria. Estamos nos encaminhando para a parte final dessa pescaria. Temos pouco mais de uma hora para poder pescar. Mas pode saber que essa Z90 agora vai batalhar muito aí na água. E daqui a pouquinho, quem sabe, eu traga mais um peixe para vocês. Vamos nessa! Eu avisei! Que ataque bonito! Nossa senhora! Mas olha, essa Z90 é brava, rapaz! Você está ficando é louco? Que ataque mais lindo! Ô garotão! Venha para cá, rapaz! Bonito peixe! Brabo de tudo! Aí, ó! Bonitão! Vamos soltar você já! Porque já bateu peixe ali também para o Alexandre. E isso significa que quanto mais rápido a gente soltar ele, mais rápido a gente volta a pescar. Vai lá, garoto! Volta para o teu cantinho. Oh, não quis nem saber e foi embora! Maravilha, galera! Mais um ataque daqueles de cinema! Que só o Tucunaré é capaz de fazer! Vamos voltar para lá rapidão, porque já teve ação na isca do Alexandre. Aí, ó, pessoal! Essa aqui é a Z90. Z90 é uma isca de 9 centímetros e ela tem o mesmo corpo da Stikinina. A diferença entre elas é isso aqui, ó! O Ratling da Z90 é um Ratling com esferas maiores, sendo que o da Stikinina são várias esferas pequenas que fazem aquele Ratling bem estridente. Além disso, o equilíbrio delas também é diferente. A Z90, como o nome já diz, é uma isca para nadar em Z. Você consegue fazer um trabalho mais cadenciado dela. Já a Stikinina é um stick e você, além dos trabalhos de stick mesmo, você consegue fazer um trabalho bem rápido, conforme eu já mostrei para vocês também. Ah, garoto! Mais um na Stikinina, galera! Que maravilha! Mais um Tucunarézinho aqui na Stikinina. Olha que Tucunaré bonito, final de tarde. Bom demais! Bom demais! Vamos para a soltura! Envolve lá que tem mais ali, Alexandre! Hehehehe! Uh, ataque bonito! Ataque bonito, rapaz! Você está ficando, é louco! Que sensacional! Enquanto a sol, a esperança, está aqui, mais um Tucunarézinho na Stikinina. Vamos fazer a soltura dele, também merece para a vida. Vai, Tatucunaré, rapaz! Coisa mais linda! Volta lá para o teu canto, meu querido! Isso aí, pessoal! Foi para a vida! Mais um peixe aqui no Lago de Taipu. Tem tempo ainda! Finalzinho de tarde, mais ou menos, né? Mais ou menos! Está doido! Agora tem meia hora ainda! Vamos, vamos! Vamos, acelera! Acelera que o sol está indo embora! Hehehehe! Galera, está sensacional isso aqui! Vamos embora! Caroto! Olha que peixe bonito, cara! Tem que ter mais! Vai que tem! Tucunaço! Demais, meu amigo! Falei que dava tempo de mais um! Mais um padrãozinho! Mais um padrão Itaipu aqui, ó! Peixe de seus 40 centímetros aí! Hehehehe! Não quis nem aparecer na foto! Nem na foto! Mas está certo! Está pronto para reproduzir, provavelmente ele vai defender aquele cantinho ali para fazer o ninho dele! Maravilha! Vamos nessa, galera! Vamos ver o que está trocando mais um! Bom, pessoal! Está se encerrando esse segundo programa aqui no Lago de Taipu! Programa especial! Dois programas muito especiais! Muito divertidos acima de tudo! E é isso que a gente sempre busca! E eu espero do fundo do meu coração que você aí de casa também tenha se divertido assim como a gente se divertiu! Alexandre, muito obrigado, meu amigo! E antes de eu me despedir de vocês, o Luiz Guilherme, que está aqui no barco do lado, vai dar aquele tchau para vocês, deixar o recado! E daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais aqui! Primeiramente, Pedrão, muito obrigado novamente pela vinda de vocês! Lá de Curitiba para cá, descendo para o Oeste Paranaense! Podemos mostrar novamente aí os Tucunares de Taipu! Mostrar para o pessoal que vai estar acompanhando o seu programa! E manter o convite, né? Que a gente já mandou uns outros anos, outros programas e a gente está de portas abertas para receber o pescador que ia vir aqui conhecer essa maravilha, que é o lago de Taipu e seus Tucunares! Então, precisando, estamos à disposição! Nós temos a pousada Grande Lago e eu também trabalho de guia, mas temos mais parceiros, mais pessoas que possam estar ajudando aí para você fazer uma ótima pescaria aqui! Inclusive, legal salientar que o pessoal quiser vir em turma, pode vir! Tem acomodação, tem guias, tem barcos, tem toda a estrutura, né? Temos todas, exatamente! Aqui até 12, 14 pessoas a gente consegue atender grupos, tranquilamente! Se você quiser montar o seu grupo, pode chegar! Roberto, muito obrigado, meu amigo! Valeu aí! Mais um amigo que a gente faz, a pesca esportiva também é muito isso! A gente conhece pessoas e tem o prazer de poder fazer amigos por todo o Brasil! O Roberto foi mais um deles aqui! Então, pessoal, está se encerrando o The Conte Show de pesca! Mais uma vez, eu quero que vocês tenham gostado daquilo que a gente tem mostrado para vocês! Foram dois dias excelentes de pesca, muito divertidos! E você que quiser vir pescar aqui, não pense duas vezes! O telefone do Luiz Guilherme está aqui embaixo, é só entrar em contato! Se por acaso você não conseguiu anotar, manda uma mensagem para a gente no The Conte Show de pesca, em qualquer rede social que a gente encaminha para ele! E eu tenho certeza que você e a sua família não vão se arrepender de conhecer aqui Taipulândia e o Lago de Taipu! Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, Alexandre, por nos receber também! Um parceiraço nosso, fabricante das iscas HKD! E próxima pescaria, que seja logo, né? Que seja logo! Uma honra estar aqui com vocês novamente! Hoje, o Pescando com a isca do Pedro também, o Pedro pescando com as nossas iscas e fizemos um show aí! Deu para testar com muita coisa nova! Foi muito bom, muito bom! Então, estamos no caminho certo! Logo, logo, novidades para vocês aí! É isso aí! Com essa curiosidade, a gente se despede de vocês! Galera, até semana que vem aqui no The Conte Show de pesca! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho